Prontinho. Galerinha, então, ó, aula passada, a gente montou uma lagrangiana, né? Na verdade, nem montei, eu só cuspi ela aí pra vocês. Uma lagrangiana relativística que foi capaz de de reproduzir as equações de movimento relativísticas através das equações de lagrange, certo? E vocês viram que essa lagrangiana, ela não era igual à lagrangiana clássica, que é energia cinética menos energia potencial, mas quando você faz um limite, toma o limite dela da velocidade tendendo a zero, ou da velocidade ser muito menor da velocidade da luz, ela se aproxima a uma constante mais a energia cinética menos a energia potencial. E como a constante, que era MC quadrado, se não me engano, essa constante, ela não interfere nas equações de lagrange, né? Então, você consegue retomar a lagrangiana clássica. Então, no limite, a lagrangiana que a gente montou na aula passada, no limite clássico, ela recupera a lagrangiana clássica. Como tem que ser? Como tem que ser? E aí a gente conseguiu, por exemplo, pegar a equação do movimento acelerado, com força constante. No contexto relativístico, a equação da posição é uma hipérbole, que a gente viu. Quando você leva isso para o limite não relativístico, aí isso retoma a ideia de parábola, que é o que você tem lá, né? Daquela ideia de X zero mais V zero T, mais a T quadrado sobre 2. E bate certinho com as nossas análises. Porém, vocês viram que aquela lagrangiana, que era do tipo MC quadrado sobre gama menos V, aquela lagrange, ela não é covariante, né? Por quê? Porque ela não está envolvida ali, as quadri, os quadrivetores, não está envolvendo ali a ideia da coordenada zero, que é a coordenada temporal, e o principal motivo, ela não é invariante. Aquela lagrangiana não é invariante. Para cada referencial, você tem uma lagrangiana diferente. E a pergunta é, será que a gente consegue montar uma lagrangiana invariante? Ou seja, uma lagrangiana que é a mesma para qualquer referencial? Essa é a grande pergunta. Beleza? E se a gente conseguir montar isso, a gente consegue, então, umas equações de lagrange, né? Para resolver usando essa lagrangiana invariante. Então, a brincadeira hoje é essa. Galera, eu vou tentar ser o mais... Eita, não notei, foi ela aqui, ó. Eu vou tentar ser o mais direto possível, tá? Eu não quero definir, eu não quero demonstrar nada. Eu quero só mostrar para vocês, vocês, assim, a... Essa forma covariante, que na verdade é uma das formas que você pode ter. Aqui a coisa é bem mais complicada. Vocês vão estudar isso, caso estudem, se vocês forem estudar teoria de campo, tá? Que aí vocês vão ter um tratamento matemático muito mais profundo, digamos assim. Aqui é só uma apresentação bem tranquila dessa formulação covariante, beleza? Eu não tô afim de me aprofundar muito nisso, porque aqui não é uma disciplina de teoria de campos. É uma teoria de mecânica clássica. Então, eu vou só apresentar para vocês essa formulação, porque eu acho que a gente já falou de tanta coisa, né, velho? Não poderia deixar para trás aí a ideia de uma lagrangiana covariante. Então, deixa eu só montar aqui essa aula que eu esqueci pra vocês, vão dois minutinhos, que é a aula 37, né? Aula 37. Hoje é dia 19. Formulação covariante. Formulação. Aula 37. Aula 37. Aula 37. Aula 37. Aula 37. Então vamos que vamos Primeiro, o que seria uma formulação covalhante? E o que você esperaria dela? Então vamos começar assim Uma formulação Lagrangiana Lagrangiana como variante Deve permitir Deve ter Escrever A segunda lei de Newton É o covariante O covariante que eu digo assim Temos os quadrivetores Que é aquela Uma derivada em relação Ao tempo próprio Do momento relativístico Que a gente definiu como sendo N vezes U Quadrivelocidade E isso é igual então A nossa força, a quadriforça Que é a força de Minkowski Beleza? Então As equações de Lagrange Elas devem permitir escrever isto Na forma Das equações de Lagrange E aí quais seriam as equações de Lagrange? As equações de Lagrange São aquelas Onde aqui o tempo próprio Toma o papel do tempo Então tem aqui Um derivado em relação Ao tempo próprio Que é o escalar Não é um vetor De quem? De D L Que é a nossa Lagrange Aqui a derivada do x ponto Não é isso? E a gente vai associar então Esse x ponto Como sendo U A quadrivelocidade Que é a derivada do x Mi Em relação ao tau Beleza? Menos Um dl D D X Mi É Aqui, cara A notação é toda covariante Tá? D x Mi Deu mi D x Mi É assim Vocês vão entender Por que vai ter que ser assim Legal? E Então O que que acontece? Se a gente escreve assim É porque o L Essa Lagrangiana Tem que ser um escalar Por que? Porque essas quantidades D D x Por exemplo Essas derivadas Elas já são Já tem natureza vetorial Já tem natureza vetorial Se eu multiplico isso Por exemplo Junto isso com Uma outra coisa Que não é escalar Então é como se eu tivesse Dois vetores E vocês viram que Quando eu junto Dois vetores Eu tenho Um tensor De ordem 2 Certo? Mas eu não quero Que isso seja um tensor De ordem 2 Eu quero que Esta derivada Continue sendo Um quadrivetor Mas para ela continuar Continuar sendo um quadrivetor Esta quantidade Aqui Tem que ser um escalar Tudo bem? Então Deixa eu escrever isso aqui Para vocês Isso implica Que L A lagrangiana Deve ser um escalar Ou seja Galera Se é um escalar É um invariante Não tem transformação Quando muda de referencial Quer dizer Tem transformação Mas é igual Não muda Deve ser um escalar Para que Essas quantidades DL D1 E DL DX E Sejam Quadrivetores Legal? E aí vocês lembram Que quando a gente tem Só para Lembrar a notação Quando vocês tem Uma derivada De X Mi Assim Embaixo Com o índice No X Embaixo Covariante Isso aqui é uma derivada Assim Quando vocês tinham Um D DX Mi Em cima Aqui Quando lá embaixo Em cima Aí vocês tem O DX Mi Assim Tá bom? Beleza? Essa é a notação Que a gente usou Quando a gente Introduziu a ideia Das As derivadas Muito bem Então Eu vou aqui Introduzir uma Lagrangiana Do tipo assim Imagina uma partícula Livre Então para Uma Partícula Livre Para uma partícula Livre A gente pode Fazer a seguinte Definição Podemos Definir L É igual a 1 meio De M E aí Eu venho aqui Com a contração Da velocidade 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Se eu faço Essa definição Aqui para A minha Lagrangiana Tanto faz o primeiro Se em cima O seguinte Se embaixo O que importa É que Uma É em cima Outra É embaixo Se eu defino Isso Galera Eu consigo Recuperar As leis De movimento Vamos lá Vamos ver Por que Pois 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 Bom Vamos lá Primeiro então Para a gente Manter Para a gente Calcular Este parênteses Aqui Eu vou Vou pegar O D Dx Mi E eu vou Colocar O alfa Aqui Dx Na D1 Com Ddu Do L Só que O Ddu Do L Vai ser Um Ddu De 1 Meio De M O Mi Tudo bem Vamos fazer Essa continha Para ver O que vai Acontecer Bom Antes de Fazer a Conta Vocês estão Vendo que Eu tenho Um Com o índice Em cima Outro Com o índice Embaixo E a Minha Derivada Está com A variável Com o índice Embaixo Para isso Dar certo A gente Conseguir Fazer a Derivada Eu vou Descer o Índice Eu vou Tirar O meio De dentro O meio De M Esses troços São Constantes Isso aqui Vai dar D1 Fala Thales Professor A partícula É livre Então não tem O potencial É Exatamente Jazinho Eu vou botar Um termo De interação Para a gente Fazer conta Então Parece Aquela Isso aí Tem cara De energia Cinética Meio De M V Quadrado Isso daí É os quadro De vetores Ct As três Coordenadas Exatamente As quatro Coordenadas O Q Só para Lembrar Aqui O Mi Ele tem A coordenada A coordenada Zero É C E as outras São Velocidade Espacial VX VY VZ Então aqui Vai dar Meio De Eu vou Manter A derivada Aqui atrás D DU Alpha E aqui Eu vou Eu vou Eu vou usar O Gemini Para Descer o índice A gente vai Escrever Assim Vou colocar O Mi A gente Coloca Assim Mi 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 E aqui Mi Lembrava Quando a gente Pega o Gemini E atua No Com o índice Baixo Ele sobe O índice E troca Pelo outro Índice Que tem Do G Então no caso Como o que se repete É o Mi Eu tenho Uma soma No Mi Certo E aí Quando eu levanto O índice Ele vira o Mi Que está Aqui Em cima Vocês lembram disso Muito bem Então bora fazer Essa derivada Na hora que eu derivar Galera Eu tenho que fazer A regra do produto Vai ficar Um meio De M Faltou um M Aqui Um meio De quem Na hora que eu fizer A derivada Do primeiro Vai ficar G Gemini É um número Isso aqui Não Não deriva Quando essa derivada Bater no Mi Eu vou ter uma delta Então eu vou ter uma delta De quem De Mi E alfa Tudo bem Vezes o U Mas agora Vamos derivar O outro Então eu repito Aqui a G No Mi O Mi E aí Quando eu derivar O Mi Em relação ao alfa Vai dar uma outra delta Então eu tenho a delta Agora de Mi Com alfa Tudo bem galera Entenderam o que eu fiz Aí né Só derivei Os uns Colocando aqui em parênteses Só um comentário Quando você tiver De Um Sei lá Mi Deu Mi Isso aqui É uma delta De Mi Mi Não é isso? Bom Então vai ficar Um meio De N Um meio De N Vamos Vamos fazer o seguinte Cara Vamos levantar o índice Do U Na hora que eu atuar Esse G Aqui ó Nesse U E esse G Opa E esse G Nesse U Olha o que vai acontecer Vai subir o índice U E o índice U Ele vai ser trocado Por O Mi Tá vendo? Então aqui vai ficar A delta A delta De Mi Alfa E aqui vai ficar O Mi Mais Aí aqui vai ser O Aqui vai ficar O Mi Vai subir Vai virar Mi Vezes a delta De Mi Alfa Pode crer? Então subi os índices E agora eu vou usar a propriedade da delta O que a propriedade da delta faz? Isso aqui tudo soma, hein galera? Não esqueçam que índices repetidos são somados Então isso aqui vai dar Na hora que eu aplicar a delta Somar a delta no U Em Mi Eu vou trocar o Mi por alfa Então aqui vai ficar 1 Alfa Mais A mesma coisa vai acontecer aqui O Mi troca por alfa Então eu vou ter duas vezes Faltou um M aqui, né? Então eu vou ter duas vezes o alfa Então a minha conclusão é de que O DL D U Alfa É igual a N Vezes Alfa Pode crer? O 2 corta com 2 E isso é bom E isso é bom Porque Substituir esse resultado Vou chamar isso aqui de equação 1 Então De acordo Com a equação 1 Curto só Meu DL Deu Mi Vai virar M alfa Então vamos substituir aqui A gente vai ter um DDT De DL D1 D1 Certo? Isto então pra gente agora Quer dizer que eu tenho DDT Um DDT De quem? De M Vezes 1 Era Mi? Então aqui vai ter a Mi Por isso que subiu o índice, tá vendo? E isso tudo É igual ao DL DX Mi Que tem que ser Então a nossa força Relativística Então Essa Lagrangiana que eu escolhi Ela satisfaz aquilo que eu queria Ela recupera as equações de movimento Na forma de quadrivetores Na forma de quadrivetores Aí igual Eles falam Ah, então Então aquela Essa Lagrangiana É uma Lagrangiana sem potencial Sim, porque é uma Lagrangiana de partícula livre E se a gente adicionar Um potencial Galera Aqui O potencial mais clássico Que a gente pode adicionar Como a gente está falando De partículas relativísticas É É o potencial eletromagnético Tá? A gente viu numa das aulas Lá no comecinho do curso Na verdade Comecinho do curso não Aqui na Na parte de relatividade A gente vai ter A parte de eletromagnética Assim ó Se adicionarmos Se adicionarmos Se adicionarmos Uma Iteração Eletromagnética Ou seja Eu tenho uma partícula livre Agora se movendo Dentro de um campo Eletromagnético Certinho Isso vai dar então Aqui ó A parte livre É M Sobre 2 Vou botar o alfa aqui Alfa aqui E agora eu vou somar Igual a gente tinha visto Lá na parte de De eletromagnetismo A interação Que vai ser aqui ó 1 Alfa A Alfa Pode cair? Então vamos com calma Aqui galera Como é que ficaria A nossa equação De movimento Eu teria Um DDT Ou DDT De DLDT Galera DLDUMI Você vê que Quando a gente Delivar A primeira parte Que é a parte Essa parte Livre Isso vai me dar Exatamente esse pedacinho Aqui né O que a gente já tinha Feito a conta Não preciso fazer de novo Vou colocar ele aqui ó Vai ficar DDT De MU Alfa Beleza? Mas Eu tenho que derivar A segunda parte né Essa parte aqui agora Que é a parte da interação E ela também depende Da velocidade Então como ela também Depende da velocidade Eu vou ter Um DDT De Q De um DDQ De um D De um Eu já vou trocar aqui A letra De Q O alfa A alfa Certo? Aí menos A derivada Em relação a x Da lagrangiana Só que em Em relação a x Só que Depende do x É o A Que é o potencial vetor né É o N que depende Da posição Então eu vou pegar Só essa parte aí Q De um Alfa A alfa Tudo isso igual a zero Certo galera? Essa é a nossa equação De Lagrange Isso é o Lagrange Bom Então vamos lá Quando esta derivada Aqui ó Ela bater no U Vai gerar de novo Uma delta Certo? Vai gerar de novo Uma delta Mas antes De gerar uma delta Eu preciso baixar o índice Né? Porque Eu tenho que derivar Em relação As mesmas coordenadas Então se eu tenho O alfa Em cima Eu preciso baixar o alfa Para depois fazer Para depois fazer A derivada Então O que vai acontecer Aqui ó Eu já vou fazer Aqui o seguinte Eu já vou colocar Aqui dentro Esse índice baixado Então eu vou ficar Um G Beleza? Era o alfa Era um alfa Então eu vou botar Um I Certo? Um I alfa Vai botar assim Um alfa I De A Ah não Um Entenderam? Porque aí Esse bichinho aqui Deixa eu fazer Com essa cor azul Aqui ó Esse bichinho aqui Corresponde A esse bichinho aqui Certinho? Então tá Então vai ficar D D Tau De M Vezes O alfa Mais Um D D Tau Um D Tau De O que? Já poderia colocar O que? Para fora Porque o que é Um É um cara escalar Ali eu vou ter Então o G Alfa Mi Quando eu derivar O 1 Eu vou aparecer Com o delta De Mi Mi Certo galera? Vezes A alfa Vezes A alfa E aqui então Menos Eu já vou botar O que para fora Que Vezes 1 O 1 Não depende do X E aqui eu vou ter Uma derivada Do A Vou botar assim D Mi A Alfa É isso É isso Com essas notações Então o alfa Saiu E aqui Vai ficar D D X Mi A Alfa Vai É isso aí Bom Então vamos continuar Qualquer dúvida Vocês me dão Gure Então Bom Aquela primeira parte lá Do Do O D Alfa Continua Né galera Se vocês quiserem Vocês já podem Por exemplo Escrever isso Como sendo O O P Porque o M Alfa É o P É o P Mi M Alfa Essa quantidade Aqui É o momento É o quadrimomento Que a gente Definiu lá Trás Então o que nós Temos aqui É um D Detal Vamos colocar logo É um D Detal De P P Mi Ainda é Detal De P Mi Vamos A gente vai ter que Fazer uma Rolta aqui Agora É o seguinte Calma aí Mais Ó B Detal Tem um Q aí Vou botar um Q aqui pra fora Curte aqui Quando eu jogar O G Em cima do A Ele vai transformar Esse alfa Em Mi E vai subir Comprei meu raciocínio Galera Quando eu Aplicar Esse G Em cima do A Ele vai transformar Esse alfa Em Mi E vai subir Quando esse A For aplicado Junto com a delta O Mi Vai virar Mi Tudo bem? Então Então a gente vai ter Isso aqui Um D Detal De A Mi Menos Que O alfa Menos que o alfa Vezes Uma derivada De alfa Em relação A X Mi Tudo isso Igual a zero Bom Mas vamos fazer Aqui então Separadamente Quem é Essa derivada D Detal De A Mi Porque a princípio Galera O A Mi Depende só Das coordenadas X Mi Só que as coordenadas X Mi Elas dependem do tempo Então a gente vai aplicar Aqui uma regra Da cadeia Vai ficar o seguinte Isso aqui então Vai ser um D A Mi D X Vamos botar assim Alfa Legal E aqui eu vou colocar Então D X Alfa D Detal Beleza? A regra da cadeia Como você já conhece E isso se você quiser Você pode escrever assim Primeiro Esse pedacinho aqui Ele nada mais é do que o D Alfa A Mi Que é isso E esse pedacinho aqui Ele é exatamente A quadro de velocidade Com o alfa embaixo Então isso aqui vai dar O alfa D D Alfa A Mi Então vamos lá Vai ficar assim D Detal De P Mi D Detal De P Mi Mais O alfa D alfa D alfa A mi Tem o que aqui Né? Tem o que? Menos Tem o que? De novo Aí ficou O alfa E aí vamos usar a mesma anotação O alfa O alfa Em cima Legal D Aqui X mi Então fica D mi Em cima Só que esse alfa Tá embaixo Né? É Aqui Tá embaixo Aí o que você pode fazer? Você pode subir Esse alfa aqui Usando o gemini Certo? Só que se você subir Esse alfa Usando o gemini Esse gemini Ele pode atuar Lá nesse alfa Nesse u daqui Vê vocês entendam O que eu tô falando Ó Na hora que eu aplico O gemini aqui Pra subir o alfa Depois eu jogo O gemini pra cá Ele desce o alfa Do u Que na verdade Galera Esse aí tá contraído Né? Eu posso subir O um Descer o outro Porque eles são Índices mudos Certo? Eles estão somando Em outras palavras Eu posso escrever Isso aqui Assim ó D P E D D D D D Tudo bem Mais Que O alfa D alfa A mi Aqui eu posso escrever Assim ó O alfa Descer o alfa Estão vendo E subir o a Posso fazer isso E aí Se eu jogar Todo mundo Pro lado direito Fica assim ó D P I D tal Vou botar o que O alfa Em evidência Certo? Aqui o alfa E eu fico com D mi A alfa Menos D alfa A mi É isso É isso E aí vocês viram Em algum momento Lá atrás Que esta Relação Aqui do lado Do lado direito Esse cara aqui todinho Ele foi definido Lá atrás Em algum momento Como o nosso Tensor do campo Eletromagnético E aqui é o alfa Aqui é o mi alfa F Mi alfa Olha que bonita As coisas se fechando Então Eu tenho aqui Espaço Eu vou Fazer assim ó Dp Mi D tal É igual a Q O alfa Vezes o f Mi alfa Olha que bonito E tudo isso galera Tem que ser igual A força de Minkowski Né? Porque eu tenho a derivada Do quadro momento A derivada do quadro momento Tem que ser A força de Minkowski Então a força A força Eletromagnética Sofrida pela partícula Que viaja no campo Eletromagnético É definido por esse Essa equaçãozinha aí Lembrem que esse f mini Tem associado dentro dele Os campos elétricos E magnéticos Se você abrir Galera Olha o cara Isso aqui é muito bonito Tá tudo condensado aí Se você abrir Essa equação Você vai encontrar Que a força Por exemplo Espacial Ela tem que ser dada Por Q Que multiplica O campo elétrico É Mais o produto Vetorial da velocidade Com o campo magnético Tudo isso Que tá aqui Tá embutido Aqui nessa equação De cima Fora a componente Espacial Ou a componente Temporal Então tem uma informação A mais aí dentro Tá? E já tá tudo embutido Dentro dessa Notação covariante Fica como exercício Vocês abrirem isso Como é que é o exercício? É pegar Quem é o F0? Ah, o F0 Ele é o quê? O alfa F Mi Zero Então você vai fazer Uma soma Você vai escolher O alfa igual a 1 O mi igual a 1 Depois o alfa igual a 1 O mi igual a 2 Você vai montando A sua matriz Aí olha pro alfa O F lá Que a gente montou Numa das aulas passadas Lembrem que A parte Diagonal principal É zero Então Não adianta você escolher O mi igual a zero Porque vai ficar F0 Zero Vai dar zero Aí você tem que pegar O mi igual a 1 Mi igual a 2 E o mi igual a 3 O alfa é a mesma coisa Dá um pouquinho de trabalho? Dá Mas você vê Depois de você montar Todo mundo Você consegue Olhar as equações Que você está mais acostumado A fazer Mas está tudo condensado Aí Bonito, né? Uma Só um comentário Aqui interessante É o seguinte Vocês lembram que lá Na parte de Eu não vou ter mais aqui Essa aula Porque meu aplicativo Ele apagou tudo, cara É, não vou ter mais não Tá vendo? Mas lá numa das aulas Pra trás De De conservação Se eu não me engano Vocês lembram Que a gente fez A ideia Da conservação Do momento Canônico E o momento Canônico Eu não Se eu lembro direito Aqui O momento Canônico Nesse caso Ele era O NV A gente fez até No eixo X Só, né? Era o NVX Mais o Q Vezes a X Vocês lembram disso? E aí Isso aqui Se você não De acordo com Uma da teoria Da conservação Lá Isso era constante? Vocês lembram disso? Eu até cheguei a falar Pra vocês Assim, ó Tá vendo? Usando o formalismo De Lagrange A gente consegue Encontrar Uma lei de conservação Pra uma quantidade E essa quantidade Não necessariamente É um momento linear Né? Aqui É um momento linear Mais uma interação Com o campo Então, o que está sendo Conservado Não é o momento linear Da partícula E sim Esse momento Conjugado Esse momento canônico Que carrega As informações Da própria partícula Interagindo com o campo Elétrico Né? Isso? E aí Isso é que era constante lá Aqui, galera Nós vamos fazer a mesma coisa Mesma coisa Por quê? Porque o momento O momento mecânico Relativístico Ele não corresponde Ao momento canônico Não necessariamente Eles vão ser iguais E essa é que é a grande sacada Das equações de Hamilton Que a gente vai ver amanhã Então deixa eu escrever isso Ó Note que De novo, né? O quadrimomento Só que agora com A notação de quadro e vetores O quadrimomento N Que é o momento mecânico Não Coincide Não coincide Com o momento canônico O momento Que é o momento canônico A gente define o momento canônico Igualzinho a gente fez Lá no Lá em Lagrange Que é o momento canônico Vou botar esse P Meio cursivo Só pra diferenciar, tá? Lembra que o momento Canônico, galera Ele era A derivada do L Em relação A velocidade Pois é Aqui a gente vai fazer A mesma definição Meninha Bora derivar isso aqui Então O que seria o nosso P Vai ser a derivada De D1 Da nossa Lagrangiana E a nossa Lagrangiana Cadê ela? Ela é eletromagnética Essa azulzinha aí Tá vendo? N sobre 2 O alfa O alfa A gente já fez esses pontos Vou deixar indicado aqui Mais Que Que O alfa A alfa Legal? Esse é o nosso momento Momento canônico Quando a gente derivar Fica assim Dmi É igual a Dd Vou logo Derivar isso aqui Quando a gente derivou o primeiro A gente já fez esse ponto Deu um Um Min Um min Foi? Quando a gente derivou o segundo O segundo Aqui O segundo O segundo Tá aqui Tá vendo? Quando a gente derivou o segundo A gente E chegou Nesta conclusão Aqui Que a derivada Deu a Mi Tá certo? A Alto Então fica A E aí Vocês Enxergam que Deu a mesma A mesma brincadeira Lá da Lagrangiana Clássica Só que com agora Informações relativísticas O P conjugado Ele vai ser o P mecânico O P mi Mais A interação Eletromagnética Que Caso esse troço Seja constante Você tem uma Conservação Do De uma Grandeza Que carrega Informação mecânica Com a Eletromagnética Aqui você tem Informação mecânica Do sistema Da partícula E aqui Tá acoplada Com o campo Eletromagnético Beleza? Se você Por exemplo Pensar Vamos separar Quem vai ser A coordenada O momento Conjugado A coordenada X0 Por exemplo O momento Conjugado A coordenada X0 X0 Por exemplo Quem ser O P0 Quem é o P0? O P0 Mais Q0 QA0 Só lembrando Lembrando que O Pzim Mi Ele tem componentes Dado pela energia Pzim Né? Energia mecânica Energia do Cidade da partícula Dividido por C E aí as componentes Espaciais E o A Mi Ele tem como Componente Ele tem como componente Componente espacial Temporal O phi Que é o potencial escalar E as outras componentes São as componentes Espaciais Legal? Então Lembrando disso Galera A nossa equação Ele fica assim Professor Oi Esse phi É ainda Lidado pelo MGH Como é que é? Esse phi Ele faz parte Do potencial Ele é o escalar Ele faz parte Do MGH Só se você estiver Tratando Com Gravidade Com gravidade Aham Mas Beleza E aí no começo De gravidade Só uma coisa Um pouquinho Diferente Mas 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 é parecido Existe uma certa Simetria De equações Mas Pensa no caso Sempre Eletromagnético No caso Eletromagnético Esse phi Aí É como se fosse Aquele V De De Potencial Aham Tipo dado em volts Mesmo E aí olha Que bonito Que vai ficar Cara Na hora que a gente Separar Então as componentes O pesinho zero Ele vai ser A energia Dividido por C Aqui o FI É dividido por C Também Esqueci de colocar FI Dividido por C Então Então aqui vai ficar Ó Energia dividida por C Mais Q Vezes o FI Sobre C Então fica Então fica claro Cara Que a nossa O nosso momento O nosso momento Conjugado Associado A coordenada X zero Ele está Nos dando informação Da energia Porque lembrem Porque lembrem A energia É apenas Uma componente De um outro vetor Que é o quadrivetor No contexto relativístico A energia é isso No contexto clássico Não Energia é um escalar Né Mas no contexto relativístico A energia é meramente Uma outra componente De um outro vetor Que é o quadrivetor Certo? Então Ela é uma componente De um cara chamado Quadrimomento É a componente T Temporal Do quadrimomento E aqui você pode Juntar todo mundo E escrever assim Ó A energia Então pode ser dado Por um ezinho Eu vou botar um ezinho Torcido Sobre C Né E aí quem seria Esse ezinho torcido Por exemplo Seria a soma Da essa energia Ezão Mais um Q FI Né isso? Ou seja Ou seja Isso aqui Está associado A energia De interação Entre as partículas Eletromagnéticas Né isso? Entre a partícula Carregada Desculpa Entre a partícula Carregada Com campo Eletromagnético Tem essa interação Entre os dois E esse e aqui Corresponde A energia mecânica Tudo certo aí? Energia mecânica E obviamente Esse bichinho aqui Vai ser a energia total Então olha como A coisa aparece De um ponto de vista Muito mais automático Quando você lida Com Com os quadrivetores Como a energia É meramente Uma componente Então a gente Consegue identificar Que a energia total Vai ser a energia mecânica Da partícula Mais A energia de interação Entre a partícula Com o campo Se a gente escolher A parte espacial Fica bem mais simples Quem seria então A parte Espacial A parte espacial Fica dada por Pensa Aqui eu vou ter um P E aí a parte espacial É o I Isso vai ser P I Mais Que Aí Bom A parte espacial De todo mundo Então a gente pode escrever Assim Vou botar Também Só para seguir O padrão Então O P Vector Vai ser Esse P Momento Relativístico Linear Mais A interação Que foi exatamente Esse cara aqui Que a gente viu Lá numa aula Lá atrás Acho que foi Curso Se eu não me engano A gente estudou As leis de conservação Não sei se vocês lembram As leis de conservação Aqui eu preciso ler Eu preciso ler Onde na verdade Quando Se essa quantidade Era constante Então Quem se conservava Não era o momento Linear da partícula E sim Uma espécie De momento Resultante Do sistema Onde estaria levando Em consideração O momento Da partícula Mecânico Mais a interação Da partícula Com Esse campo Eletromagnético Dado pelo potencial Vetoral Certo galera Então É possível Montar uma teoria Covariante Um formalismo Covariante É possível E aí o que a galera Faz em teoria De campos É isso Os caras Tem lá uma lagrangiana Onde eles vão Por exemplo Tem o termo O termo O alfa A alfa E aí eles vão somando Termos de interação Então Eu quero uma interação Do campo eletromagnético Aí você acrescenta Aqui a interação Do campo eletromagnético Ah agora Eu quero uma interação Agora com a partícula Com outro campo E aí você vai somando Lagrangianas Dentro dos Pedaços de lagrangianas Dentro da sua lagrangiana Para você encontrar Para você encontrar A equação A equação De movimento Do seu sistema Quer ver uma coisa Deixa eu vir aqui Eu não sei se eu já mostrei Isso para vocês uma vez Eu sei que eu já mostrei Para a turma de mecânica clássica Um semestre passado Mas deixa eu pesquisar aqui Lagrangian Sei lá Maticofísica Deixa eu ver as imagens A descreta que aparece Vixe Sem sacanagem Isso aqui Vocês estão vendo É uma lagrangiana Completa De É Da galera que trabalha Com física de partículas Física de partículas Então a galera trabalha Com interação Fraca Interação eletromagnética Interação nuclear E aí Aqui está dividido Em quatro pedaços Está vendo Existe esse pedaço Aqui de cima Existe um pedaço Aqui do meio Que é a interação Que é a interação Eletrofraca Se eu não me engano Esse número dois E as outras interações Eu nem sei dizer Que diabos são Que eu não lembro Mas olha o tamanho Do inferno Que é uma lagrangiana Que ela só Uma lagrangiana Então vocês estão vendo Que estão somando Termos aí Cada termo desse Corresponde a uma interação Do sistema Só que isso aqui Está bem completo Deixa eu ver se eu acho Uma outra bacana Aqui Ó Esse um quarto De Fmini Fmini Esse Fmini É o nosso Fmini Que é o tensão Eletromagnético Então isso aqui É uma interação Eletromagnética Que está escrita aqui Certo? Deixa eu ver o que mais Nós temos aqui De lagrangianas Bonitinhas Bonitinhas não, né? Bem espinhosas, cara Bem espinhosas E a galera que faz Física de partícula É isso, tá galera? Eles vão trabalhando Com essas lagrangianas aí Nesses termos Para calcular Aqui Essa blusa aqui Ela tem Está vendo? O que é isso aqui? Isso aqui são quatro termos É o termo de interação Eletromagnética Mais o termo relativístico Mais outras interações Que eu não vou Nem falar Porque eu não lembro E aí tem o termo De potencial lá Então, cara Tem quântica aí também, né? HC Desculpa, fala de novo Tem quântica aí também, né? Em função de onda Tem, tem Porque física de partícula Tem que envolver A parte quântica do sistema Que é a interação quântica Tem sim Exatamente Você bateu ali Você viu, né, cara? Bateu O H Tem quântica Interação quântica Por isso que O tratamento quântico Ele é muito mais interessante Quando você vai Para o formalismo lagrangiano Ou o formalismo lagrangiano Ou o hamiltoniano, né? Porque você está mexendo Com energia Que aí são as interações E não necessariamente Com a força Falar em força Dentro do contexto quântico É muito enjoado Você não sabe exatamente Como que se dão A interação entre as partículas Ali, né? E isso Pode falar Seu doutorado era nisso, né? Era em quântica Mas Em volta e meia recaía Em termos relativísticos De ter que montar Uma lagrangiana dessa Mais ou menos? O meu doutorado Ele foi Ele foi Ele foi Na parte Não relativística Da mecânica quântica Na verdade A gente A gente Mexi com lagrangianas Mas de sistemas específicos E aí O meu doutorado Ele foi Na verdade Uma formulação Diferente Da mecânica quântica Usual Que foi Fazer a mecânica Quântica Num lugar chamado Espaço de fase Tá? Que a mecânica A mecânica quântica Usualmente falando Ela é Ela é feita Nas configurações Que é onde você vai encontrar As posições E tal Aí a minha mecânica quântica Que a gente Trabalhou A gente Construiu Todo um Formalismo Ali Não só eu, né? Mas eu com o pessoal lá Com outras pessoas Que já fizeram Já tinham começado E tal Era uma mecânica quântica Num espaço de fase Só que é Num relativística Aí outras pessoas Continuaram o trabalho Então fazendo essa mecânica Quântica Num espaço de fase Relativística E aí a galera vai Acrescentando coisas, né? A minha parte foi Trabalhar sistemas dissipativos Nesse formalismo aí Então eu cheguei a trabalhar Com algumas lagrangianas Mas não foi relativística Só que Passa demais Bom, né? Sim O senhor formulou Uma nova E tipo Tem É, só vendo mesmo Mas tem Então O senhor tratou A mecânica quântica De forma diferente Foi A mecânica quântica De forma diferente E aí tem Tipo Você conseguiu provar Alguma coisa Tipo Que deve ser experimentada? Cara, então A gente chegou A algumas conclusões Interessantes lá Que quando usa A mecânica quântica Usual A padrão Ela não Carrega essas informações E aí se um dia É pra isso que serve Ciência, né, cara? Você escreve uma coisa E aí se um dia Algum físico Experimental Ou uma indústria Ou qualquer coisa do tipo Quiser fazer algum teste Ele vai buscar Na literatura Trabalhos teóricos Que envolvem aquilo Por exemplo Dissipação Então Pode ser que um dia Alguém procure O que eu publiquei Sobre dissipação Veja os resultados Que deu lá E fala assim Ah, bom A gente espera encontrar isso Será que eu vou encontrar? Aí vai lá no laboratório E faz Pode ser que isso Seja interesse pra alguém Pode ser que não Mas a ciência tá aí É um bloquinho Que você encaixa no muro E aí outras pessoas Vão encaixando um bloquinho No muro da ciência E aí isso vai sendo construído Toda 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 a teoria Física Que nós temos Legal Mais ou menos por aí Então Aplicabilidade prática Hoje Não tem Mas Daqui Sei lá 20 30 anos Se a galera quiser Fazer um experimento Com dissipação quântica Então Meu trabalho tá lá E outros trabalhos Também vão estar lá E aí o cara Ele pode olhar O que que tem Visão teórica Na literatura Pô Tem isso Tem isso Tem isso Ah tem o trabalho Que o Rara fez Entendeu Aí Espera-se encontrar Alguma coisa Mas Só se alguém Fizer o experimento Mas a teoria Tá pronta Tá em inglês Tá em português Os artigos Os artigos Estão em inglês Mas o trabalho Tá A tese Tá em português Bom Deixa eu parar A gravação aqui Sine demais É muito legal Tchau Tchau Tchau